Eu sei que eu já vi Geary Up, mas eu não lembro da música porque eu não botei na minha playlist, ou seja, eu sou incompetente. Let's go! Geary Up em 1, 2, 3... Brincando com os subgrupos. Tem muita gente no grupo Avalid. Dá pra criar muito... Olha, boa brincadeira ali. Ele serve de um grupo pra ir pra um outro que tá muito bem executado. Ele serve de um grupo pra ir pra um outro que tá muito bem executado. A curva é feita muito bem pensada. Essa é a transição da única linha pra abrir nos diagonais que tá muito bem feita. Brincando com os níveis. Ripple Effect, como sempre, muito bem feita. Mano, eles sabem pensar muito bem como cada posição de membro na formação vai ser utilizada. Eles sabem muito bem brincar com... Ah, fulano, fulano, fulano e fulano vão ficar parados. Fulano, fulano, fulano e fulano vão tá fazendo isso. Fulano, fulano, fulano e fulano vão tá fazendo aquilo. Eles sabem distribuir muito bem as funções dentro da coreografia pra criar a dinâmica e deixar o espectador, no caso a gente, vidrado. Fulano, 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 fulano. Fulano, 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 fulano. Fulano, 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 fulano. Fulano, 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 f Deus, o fato de ser muita gente e deixar mais fácil. Não. Honestamente, você criar dinamismo com tanta gente assim, com mais de 10 pessoas, fica muito mais difícil, porque vai estar todo mundo espelhado e tem muita gente que acha que não, ah não. Vai estar todo mundo espalhado e vai ter muita gente que pensa, ah não, nessa coreografia com muita gente o ideal é que todo mundo faça a mesma coisa pra poder focar a atenção na galera e mostrar pras pessoas como a gente tem sincronia pra caramba. No caso do The Boys, tem umas paradas que eles fazem que me chamam muita atenção que me fazem gostar muito das coreografias deles que é o fato de ter vários subgrupos e não ser constante. Cada subgrupo de pessoas tá fazendo algo diferente e essa dinâmica de várias trocas de função de posição cria um outro nível na coreografia que me faz me apaixonar que me faz ficar preso. Tchau.